Olá, você que acompanha a página do Paranavaí em Destaque, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje, como sempre, nós trazendo novidades, eu quero mostrar pra você uma loja, olha, sensacional pra você que quer praticar uma atividade física ou pra você também que já está praticando, já está fazendo academia, uma novidade que eu tenho pra você, já inaugurou em Paranavaí, a Paranavaí Suplementos. E as novidades, você vai conferir agora comigo. Vamos lá? Vem comigo! Bom, e nós estamos aqui com o Manolo, que é proprietário da Paranavaí Suplementos, que vai contar um pouquinho pra gente e pra você que está acompanhando a gente nesse momento, as novidades dessa loja de suplementação aqui na cidade de Paranavaí. Manolo, Paranavaí ganhando essa nova loja, qualidade e o pessoal que está fazendo academia, claro, tem que pensar na suplementação já, né? E a Paranavaí Suplementos traz suplementos de várias marcas que vão auxiliar o pessoal a ganhar peso, é isso, ganha massa, né? Exatamente. Então, a Paranavaí Suplementos veio pela necessidade que a gente sentiu aqui da cidade de ter uma loja especializada na suplementação alimentar, né? Então, você que pratica esporte, está começando a praticar o seu exercício físico, é muito importante que você bata seus macronutrientes, né? Então, a gente tem os Whey Protein, tem a suplementação de creatina, de BCA, que eles vão te ajudar a ter seus melhores resultados. Então, tem pessoas que praticam esporte. Tantos profissionais, atletas ou não atletas, são necessários a ingestão da suplementação pra auxiliar os resultados. Então, é muito importante, e a gente sentiu a necessidade aqui na cidade de ter uma loja desse perfil aqui em Paranavaí. Agora, Manolo, que loja maravilhosa, aconchegante. Pessoal que está aí acompanhando a gente, pode vir pra cá, porque aqui você é bem atendido, você é bem atendida. E lógico, né? Como profissional que entende do que está falando, né, Manolo? Isso é importante. Nós fazemos o possível, né? E a gente preza muito pelo atendimento, a gente quer que o nosso cliente saia satisfeito daqui realmente, né? Porque tem muitas dúvidas na suplementação, então a pessoa, às vezes, é mal indicada, então a gente quer sempre prestar um serviço de qualidade. Não é à toa que nós temos aqui. A pessoa pode, tanto pelo WhatsApp, nosso Instagram, nós temos a Bruna, a nossa nutricionista, que ela auxilia qualquer pessoa, mandando uma mensagem pelo Instagram ou WhatsApp, tá com uma dúvida de qual suplemento tomar, ou como começar a tomar o seu suplemento, manda pra gente aqui que nós vamos responder com uma profissional da área da nutrição, ela é formada da nutrição e também da nutrição esportiva, e vai te auxiliar da melhor forma possível. E logo mais, a gente tem também a nutrição aqui dentro. Atrás da parede aqui do fundo vai ter a nossa clínica de nutrição, nós queremos pelo menos três nutricionistas semanalmente aqui, atendendo a população aqui, e o nosso cliente aqui vai ser bem beneficiado com isso. Nós estamos localizados aqui na Avenida Paraná, 699, pertinho aqui em frente ao Estúdio Garage, e também ao Posto São Pedro, nossos pontos de referência aqui. Então você desceu a Avenida Paraná, bem no centro aqui, fácil de estacionar. Se você quiser fazer um drive-thru, é só ligar pra gente, tem um ponto de ônibus aqui na frente, que não é muito movimentado, você já me liga, já faz o Pix antes, eu já te entrego aqui na janela do seu carro. Muito bem, tá certo. Então você que tá em casa, tá querendo praticar aquela atividade física, tá querendo ter aquela suplementação legalzinha, vem pra onde? Aqui na Paraná, vai suplementos. Tamo junto? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho